Olá a todos que nos acompanham. Em parceria com a CanaSol, vamos agora às notícias do agronegócio. Proposta da Câmara prevê que carros deverão usar somente biocombustível. O projeto de lei 3.368 de 2020 determina que, a partir de 2030, os automóveis e utilitários leves fabricados no Brasil ou importados usarão exclusivamente biocombustível, como o etanol. A migração para o novo padrão será gradual. Pela proposta que tramita na Câmara dos Deputados, em 2030 a regra valerá para todos os veículos com motor de 1.6 a 1.8 cilindradas. Depois será a vez dos carros de 1.4 a 1.6 até 2033 e abaixo de 1.4 cilindradas será em 2035. O projeto obriga até mesmo que os carros elétricos saiam de fábricas adaptados para receber o biocombustível, tornando-se na prática veículos híbridos. O texto é de autoria do deputado José Mário Schreine. Segundo ele, a proposta estimula o uso no Brasil do etanol, biocombustível que tem várias vantagens, principalmente ambientais, sobre a gasolina e o diesel. Quando avaliado o ciclo de vida completo do combustível, o etanol proporciona uma redução de até 90% nas emissões de gases de efeito estufa, segundo Schreine. Outras vantagens apontadas por ele são a menor emissão de partículas na atmosfera e a maior capacidade de biodegraduação. Para garantir o abastecimento do mercado interno de biocombustíveis, o projeto obriga o governo federal e estaduais a desenvolverem programas de incentivo e financiamento para a produção de etanol e outras fontes de energias renováveis. Pelo projeto, até que o prazo de migração para o combustível esteja completo, os fabricantes de veículos deverão aumentar a eficiência dos motores flex, visando a paridade entre etanol e combustíveis fósseis. O objetivo é chegar a 2030 com motores movidos a etanol tendo desempenho idêntico aos movidos pela gasolina. Vamos à próxima notícia. O governo identifica plantas daninhas, fungos e bactérias em sementes clandestinas. A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, informou nesta terça-feira, dia 6, que foram encontrados fungos, bactérias e possibilidade de espécies vegetais quarentenárias, que não existem no Brasil, em pacotes de sementes não solicitados, chegaram ao país e foram encaminhados ao Ministério. Após análises laboratoriais, foi identificada a presença de ácaro vivo em uma amostra, de três fungos diferentes em 25 amostras, de bactéria em duas amostras e possibilidade de espécie de planta quarentenária em quatro amostras. Toda a análise é feita no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Goiás, que é referência no país. Até o momento foram confirmados 258 pacotes de sementes não solicitados, em 24 estados e no Distrito Federal. Os únicos estados que ainda não registraram o recebimento do material foram Maranhão e Amazonas. A expectativa é que em 30 dias haja um detalhamento maior desses resultados. Em entrevista virtual, o Secretário de Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal, destacou que o material não tem certificação, por isso está sendo feita uma pesquisa do zero, para identificar os micro-organismos presentes nas sementes. Ele ressaltou que estão sendo tomadas todas as medidas para impedir a introdução de novas pragas no país. As pessoas que receberem os pacotes devem encaminhá-los à unidade do mapa ou uma entidade estadual de agricultura, sem medo de ser penalizado. O secretário alerta que o material não deve ser manuseado. Esse era os destaques do agronegócio e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto